É interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque, como eu falei, na nossa medicina ocidental, as pessoas têm uma dificuldade de entender sobre essas questões, sobre esses pontos energéticos. A medicina Ayurveda, ou a indiana, que foi quem descobriu os chakras, essa medicina Ayurveda, ela fez uma descoberta fantástica. E, assim, outras medicinas, como, por exemplo, a medicina chinesa, que, por exemplo, prega também a harmonização energética através dos meridianos de acupuntura, a medicina chinesa também tem o seu modo de ver. E se você, talvez, procurar um livro de anatomia normal da medicina ocidental, você não vai encontrar chakras e você não vai encontrar meridiano de acupuntura. Por quê? Porque fazem parte da nossa anatomia energética, tá, gente? Nem tudo que existe no nosso corpo é visível, é palpável. A gente pode sentir, mas nem sempre a gente vai conseguir visualizar, tá? Assim como os pontos de acupuntura, se você abrir um ser humano, você não consegue visualizar. Mas, se você toca o ser humano, se você faz a massagem, com certeza você consegue sentir, tá bom? Então, os chakras, né, eles são pontos energéticos. Então, não adianta você querer abrir o ser humano e querer ver o chakra, tá? Você não vai ver o chakra. Mas ele existe, né, e ele consegue, através do trabalho com esses chakras, você consegue harmonizar todo o corpo. Então, vamos lá.